Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo brinco, olha que gracinha que ele é. Se você gostou do nosso brinco, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber todas as notificações quando postarmos um vídeo novo. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos. Vamos então aos nossos materiais? Para fazer esta lindeza, nós vamos precisar de bailõezinhos coloridos. Eu utilizei esse laranjinha, o azul, o bege, o verde e o branco. Essas cinco cores. Utilizei também o fio de nylon 030, a tesoura, a mini miçanga. Essa aqui é um caramelo transparente. E o terminalzinho de brinco, no caso do meu, é um terminal de anzol. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar. Para fazer esse brinquinho é bem simples, eu não vou usar nem agulha, tá gente? Já estou usando o fio 30, eu vou tirar um pedaço, corto aqui e vou começar com o laranjinha. Então, eu ponho uma miçanga, uma miçanguinha, um laranjinha, tá? Daí, uma miçanga, um laranja, uma miçanga e um laranja. Então, eu coloquei três miçangas e três balõezinhos laranja. Aí, eu vou vir aqui e vou dar os meus nozinhos. Faço um... Dois bem apertadinhos... E três. Ó, ele tem que cair no mesmo lugar. Três. Aí, eu vou passar... Onde é que está meu nó? Aqui. Vou passar nesse balãozinho laranja, pro nó ficar aqui dentro. E na miçanguinha. E puxo. Puxei bem. Esse fio menor aqui, ó, eu vou cortar. Eu passei nesse balão e nessa miçanga. Agora, o que que eu vou fazer? Ele tá saindo dessa miçanguinha aqui. Eu vou colocar... Qual cor que eu coloquei? Deixa eu ver pra fazer igual, né? Eu vou colocar o verde. Então, eu coloco um verde. Uma miçanga. Um verde. Uma miçanga. E um verde. Fica assim, olha. São três balõezinhos e duas miçangas intercaladas. Aí, eu desço. Meu fio está saindo dessa miçanga aqui, ó. Eu vou voltar nela. Ó. Puxo. Ficou assim. Aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho que vir parar nessa miçanga. Eu vou dar a volta. Eu vou passar nesse balão, nessa miçanga, nesse balão e nessa miçanga aqui. Balão e na miçanga. Ó. Puxei bem. Então, ó. Vim parar aqui nessa miçanga. Qual que eu vou usar agora? O bege. A mesma coisa. Eu vou pegar um balão bege. Uma miçanga. Um balão bege. Uma miçanga. E um balão bege. Olha. Mesma coisa. Nós intercalamos os balõezinhos com as miçangas. Aí, eu vou vir aqui. Eu estou saindo dessa miçanga aqui. Certo? Vou voltar nela. Ó. Puxo bem. Olha como tá ficando. Agora, eu tenho que vir nessa miçanga aqui, ó. Então, eu estou aqui. Eu vou passar nesse balão e nessa miçanga. Que é o que eu preciso. Ó. Agora, nós vamos fazer com o azul. Um balão. Uma miçanga. Outro balão. Outro balão. Outro miçanga. Outro balão. Intercaladinho. Duas miçangas e três balões. Aí, eu vou... Estou saindo dessa miçanguinha aqui. Certo? Então, eu vou voltar nela. Agora, eu tenho que vir nessa miçanga aqui, ó. Então, eu vou passar nesse balão, nessa miçanga, nesse balão e nessa miçanga. Balão. Miçanga. Balão. E miçanga. Agora, eu vou fazer com o branco. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um balão branco. Vou passar nessa miçanga aqui, ó. Ó. Passei nessa miçanga aqui. Tinha que chegar perto pra poder enxergar. Passamos, então, aqui nessa miçanguinha. Vou colocar um balão. Uma miçanga. E outro balão. E fica assim. Balão, miçanga, balão. Aí, eu vou voltar nessa miçanga aqui. E no balãozinho branco. E aí, nós vamos até essa miçanga aqui. E agora, nós vamos pegar e fazer a argolinha pra colocar o nosso terminal de anzom. Vou colocar duas miçangas. Duas miçangas. Duas miçangas. Passo aqui no meu terminal de anzol. Daí, eu ponho mais duas miçangas. Ficou assim, ó. Duas miçangas, terminal de anzol, duas miçangas. Aí, eu estou saindo aqui, né? Ó, nessa direção. Então, eu vou voltar nesta mesma direção. Vamos ver se ficou igual o outro. Não. Tá vendo? Ó, quando eu fiz assim, o laranja ficou desse lado. Então, o laranja tá do outro lado, tá errado. Por isso, é importante a gente não dar o nó agora. Agora, eu vou fazer o contrário com o meu terminal de anzol. Ele está virado pra mim. Vou fazer o contrário, ó. De costas pra mim. E aí, ele vai ficar certo. Eu só inverti ele. Agora, vamos lá. Aí, eu vou pegar, vou passar de novo nessa miçanguinha aqui. Ih, já passei no balão. Tanto faz. Pode ser. Porque eu ia passar nele mesmo. Então, ó. Agora, quando ele tá virado pra mim, tá igual a esse, ó. Tá vendo? Laranjinha tá aqui do meu lado direito. E o azul do lado esquerdo. Vai ficar igual, senão vai ficar estranho, tá? Passei aqui. Vou passar de novo nessa miçanga. Se eu enxergar. Aqui. Muito bem. Passamos aqui. Vou fazer os meus nozinhos, tá? Né? Vou passar nesse balão aqui. É que eu tenho que ficar mais segura aqui. Pronto. Vamos passar agora nessa miçanga. Passamos, então, aqui nessa miçanga. Agora sim, eu vou fazer meus nozinhos. Vou passar aqui nesse balão azul. Tá vendo? Bem no meio dos três balõezinhos. Formou uma argolinha. Passo dentro da argolinha. Puxo. E faço um nozinho. Aqui, ó. Um. Novamente. Vou passar aqui, ó. No meio dos três balõezinhos. Formou a argolinha. Vem aqui. Faço um nozinho. Tá? E aí, puxo bem. Puxando bem, dois é o suficiente, tá, pessoal? Não precisa de três. Aí, eu vou passar aqui nesse balãozinho azul. Novamente, se eu enxergar o buraco, né? Um século pra passar. Ó, passei. Tem que chegar bem perto do olho, senão eu não enxergo. E aí, puxamos. E é só cortar. Olha que lindo que ele ficou. Essa, então, é a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau, 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 tchau.